Oi Henrique, o que você está fazendo? Limpando a louça pra mãe né? O Henrique agora começou a ajudar a mamãe a lavar a louça, isso é importante desde pequeno eles irem aprendendo que não é só a mamãe que tem que fazer o serviço da casa né, só cuida para não derrubar. E você gosta de ajudar a mamãe? Isso, tá lavando bem direitinho, só tem que cuidar para não derrubar né, porque senão quebra nessa pia. Vamos ver se você sabe enxaguar agora. Viu como os filhos tem que ajudar a mamãe né, as mamães também trabalham fora, também se cansam e precisam de ajuda dos filhos. Todos usam a casa, as louças né, todos precisam ajudar a limpar e começa lá de pequeno né. E aí, né. É que essas xíclicas estão fuladas. Por que tu acha? Porque tá caindo espingo debaixo delas. Ah, porque estão molhadas. Ó, aí a mãe vai te ensinar uma coisa, a mãe deixa viradinha assim ó daí, pra ir escorrendo ó. Ó, que querido que você é. A mãe tem um filho muito querido que se preocupa com a mamãe né. Olha só que é uma coisa. Lava com o lado verde desse prato. É ó, vou deixar ele aqui de novo, porque eu vou deixar esses daqui um pouco mais bacana, daí a gola. Lava com o lado verde. Isso. Lava com o lado verde que fica melhor. O lado amarelo a gente usa pra lavar outras coisas. Por exemplo, os copos não precisa usar o lado verde. A gente usa o verde pra tirar as coisas mais grossas que ficam grudadas. Ó, tipo esse daqui. É. Esse aí é uma manchinha no prato que não vai sair. Que você tentou chelar e nunca saiu. É, esse lá é uma mancha no prato. Que bonito esse menino. Está de parabéns. O Henrique lavando a louça ajudando a mamãe. E nem foi a mamãe que pediu né. Ele que se ofereceu pra lavar a louça. Pergunta aqui pro pessoal de casa se tem alguém que ajuda a mamãe. Pessoal, vocês ajudam a mamãe? Olha pra cá e pergunta. Vocês ajudam a mamãe? Tem que ajudar, senão ela fica mal. E daí o que vocês vão fazer? Hein? Muito querido esse menino. Eu lavo a esponja e daí ela vai ficar sem sabão e daí eu vou tirar todo esse sabão em roda aqui. Uhum. Uhum. Muito bem. E a água está gelada hoje, né? Estamos na primavera, mas a temperatura de inverno, todo mundo entrochado de casaco. Muito frio, né Henrique? Uhum. Meu, se você estivesse aqui lavando, você ia ver lá no gelo. É? Está congelando a água então? Ai meu Deus, já está doendo mesmo. Acho que tu deixa então. Vamos, eu vou colocar aqui. Vamos ter que colocar uma torneira quente então aí. Com água quente, né? É. Ai, que menino caprichoso. Daí eu preciso da espada aqui. Eu vou botar aqui, ó. Enfriu. E aí, eu vou botar aqui, ó. Muito bem. Muito bem! E aí, eu vou botar aqui, ó. Tá sujeirinha, isso. Sujeirinha. Às vezes fica uma sujeirinha, né? Pronto. Merece um like O Henrique Merece Merece, né Então, ó, deixa o like aí Deixa o like